Tchup Tchurururu Tchup Tchurururu Tchup Tchurururu Tchup Tchurururu Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver pra vida sem sofrer E não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Tchup Tchup Tchurururu Tchup Tchurururu Pra você Você chorou pedindo pelo amor de Deus que eu lhe perdoasse Você chorou jurando nunca mais falar coisas que eu não gostasse É minha filha sim Aprenda Eu dessa vez Me perdoei porque respeito e amo a lei de Deus Porém você Porém você vai controlar seu gênio Pode entender que o meu Mas desde agora vou lhe avisar das coisas que eu detesto Não vai mais dizer aos outros que eu não presto E que eu lhe machuco até quando me beijo Pois eu me ponho imediatamente no olho da rua Essa é a verdade pura, nua e crua E não adianta mais voltar chorando E salvejando o braço Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria 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 Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Comigo assim, todo mundo Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Tenho-me por último e melhor Sorria Chora 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 Pra que Chora Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Assim comigo, vem assim, ó Querida O seu erro você vai pagar Entenda Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim, meu amor Segura a gente, parceira Sentei-me sozinho na mesa Esperando-me bem E não vem Que importa que amanheça o dia Mas nesta cadeira vazia Não senta ninguém Garçom não cobre a despesa Não sai da mesa E se aqui não chegar A mulher que estou esperando Acabo deixando Agora este par Vocês já viram Um homem desesperado Dar tudo a uma mulher E depois ser enganado Acabo ficando louco E pegando a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Acabo ficando louco E perdendo a minha paz Se ela não falar comigo E sair com outro rapaz Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu cama tanto por você E beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só está em mim Seu namorado voltou E você me deixou Eu entendo assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui ocupado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo que é vida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra ele amar Agora estou cantando Mas tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando Mas tarde chorando Só por lembrar Assim comigo Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu estava muito triste Sentado em uma praça Sem ninguém querer me amar Apareceu uma cigana Muito bonita e bacana Querendo me ajudar Ela me olhou sorrindo Dizendo eu estou sentindo Meu coração palpitar Com você que é solitário Com você que é solitário Mas te digo contrário Eu não quero te amar Com você que é solitário A sua mãozinha esquerda Tinha um lenço vermelho E em cima de mim jogou Eu fiquei desesperado Muito louco apaixonado Me chamando de amor Comigo assim Te amo cigana Siga minha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Eu te amo cigana Siga minha feiticeira Acabou meu sofrimento Te quero em casamento Pra não te ver solteira Arquivo do brega Fazendo um som gostoso Pra você relembrar o passado Esse é pra quem gosta De música romântica Feito meu amigo Arifanfarra Vamos lá O que faz você agora Que estou longe Tanto tempo Tempo que passou Tão depressa Agora eu sinto Sinto uma vontade Tão imensa De te ver Ver você agora Pois senão Eu vou morrer Quando você foi embora Me deixou saudade Me deixou tristeza Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega É com você Arifanfarra Todo esse tempo Para mim foi sofrimento Você foi me esquecendo Aumentando o meu tormento Deixe pelo menos Eu te ver mais uma vez Para ter certeza Para ter certeza De tudo isso Que já sei Quando você foi embora Me deixou saudade Me deixou tristeza Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega Vivo procurando alguém Tentando te esquecer E esse alguém não chega Tentando te esquecer Eu te esquecer Então eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer